E aí amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Roblox aqui no canal e hoje estou trazendo pela primeira vez Blox no Hero Online que deve ter sido inspirado no anime Boku no Hero Academia é muito bom esse anime e quando eu vi que estava nos populares esse game aqui me chamou muito a atenção eu não joguei ele ainda, eu só criei meu personagem logo no início, você pode criar seu personagem e entrei aqui no mapa e como você pode perceber eu sou um cidadão ainda e eu tenho que me tornar talvez um herói ou um vilão talvez eu vá decidir isso e temos a fama e a minha fama está em zero e tem alguns aqui, deixa eu ver parece que tem 8 heróis aqui mas eu não consigo ver pra mostrar pra vocês, mas tem alguns heróis aqui que tem já uma fama ali então eu vou dar uma explorada e eu achei sensacional a movimentação desse game aqui no Roblox olha isso, bucejando e tal, a gente pode bater, olha o chute, olha que legal, a movimentação do jogo está muito bonita a coloração, os prédios, olha isso galera, está sensacional meu, até a fonte do nosso nome aqui está bonito né estou achando incrível isso daqui, e olha só, parece que tem uma galera tretando ali e parece que estão treinando né se eu estiver enganado, apertando T a gente faz aqui flexão abdominal né, que isso daqui no caso é como se fosse um treino e deixa eu só ir ali, eu vou tentar correr aqui, apertando shift a gente corre, olha só o vento saindo das nossas costas e parece que a gente tem uma energia pra ficar correndo né, toda hora olha a galera treinando aqui, deixa eu ir com eles aqui, os bodybuilder vamos lá galera, agachamento aqui, flexão, bora, bora meus amigos, olha só nossa galera, será que é aquele que eu trazia? Eu acho que não né, não era aquele que eu trazia não, que eu fazia ouvida de herói não, acho que não, isso daqui deve ser outro desenvolvedor, porque está bem parecido aqui as coisas ó fazer flexão treinamento né, shift correr, os controles são parecidos, só que a movimentação todo jogo está bem mais bonito, então se for o mesmo criador, olha eu vou falar pra você, está sensacional aqui no canto esquerdo inferior, tem um C aqui, que eu não sei o que é isso eu clico ali, mas não acontece nada né, então eu ainda não descobri todos os controles eu só sei que a tecla T, a gente faz os exercícios pra gente conseguir aí mais força o shift a gente corre, mas pra abrir, olha só o save ali automático, que legal também né eu tenho o save automático e agora temos 6 pontos ali né, e olha só o cara ali, nossa senhora o cara levou uma explosão ali, olha só, parou longe meu amigo, que que é isso? esse cara aqui é um herói, e tem uns cidadões aqui também né, tem outros cidadões como eu aqui né mas o cara levou um soco que ele ficou até torto ali ó, ai caramba, agora eu quero saber como que eu faço para distribuir esses pontos que eu tenho aqui, eu tenho que descobrir qual tecla olha só, apertei o M aqui, temos status e temos 9 pontos aqui para distribuir em força, agilidade e inteligência temos as skills, olha só, super jump, precisa de 200 de força, ou correr na parede, 200 de agilidade temos as opções né, resetar a nossa fama, o nosso inventário, agora temos o inventário, olha só que legal e os status, eu vou colocar aqui, dividido por igual né, porque eu quero ser tanto inteligente como também agil e também ser força, então vou distribuir por igual aqui 4 em todos, e beleza, apertando então a tecla M, a gente abre aqui o menu e eu acredito que o M seja para fazer tudo, porque aqui a gente pode conseguir as skills e talvez quando a gente se tornar um herói, a gente vai poder aí ver qual skill a gente vai ter eu não sei ainda, porque assim, no anime mesmo, cada personagem já nasce com a sua habilidade né já vem de nascença aí, e quando é criança, numa determinada idade na verdade ele revela lá, o seu poder é revelado né, então eu não sei como vai funcionar aqui se com o tempo vai ser revelado, nossa eu estou ficando pelado aqui WTF, eu estou ficando pelado, eu estou dentro do hospital aqui, porque eu quero ver o que tem aqui né eu não sei se tem alguma coisa para nos recuperar, mas eu estou aqui explorando também para ver no que tem, olha só tem umas portas ali, chegamos aqui no final a gente consegue abrir essa porta? Não, a gente só atravessou né, será que eu sou para o lado aqui? Ah, olha só que legal galera, dentro do hospital a gente fica aqui com proteção né a gente fica invulnerável, vamos assim dizer, e eu não sei se recupera o nosso HP mas achei bem legal, nossa está muito bem desenvolvido esse game, está sensacional meu eu queria saber para que serve esses 6 pontos aqui, eu não sei se aquilo é o level talvez seja o level né, talvez esteja no level 6, a gente vai descobrir isso agora agora estou no 8, deixa eu apertar M aqui, em status ó, conseguimos mais 3 pontos, então talvez ele seja o level, não tenho certeza esteja o level 8 e a gente consegue a cada level upando 3 pontos mas como a gente foi do 6 ao 8, eu não sei dizer para vocês direito né, porque eu tenho que ver como que a gente consegue fama, talvez a gente consiga fama derrotando o vilão mas aqui não tem vilão ainda, e aquele cara ali ó, está batendo em todo mundo ele está batendo em todo mundo aqui ó, é invulnerável, eu não consigo bater nele mas deixa eu fazer aqui minhas flexões, minhas abdominais, que eu quero ficar monstro eu quero upar de novo, para ver quanto que a gente vai conseguir enquanto isso, vamos explorando aí a cidade, o que que é isso aqui? aqui está quebrado? eita, alguma coisa aconteceu aqui nesse prédio hein alguma coisa aconteceu nesse prédio, deixa eu tentar entrar aqui, será que dá? é, não tem como, nem quebrando ali, vamos dar umas voltas por aí, vai que a gente descobre mais alguma coisa né, porque qualquer coisa que a gente descobrir aqui vai ser informação para o vídeo, para quem não conhece esse game e se você conhece galera, e já está jogando, já está forte fica à vontade para deixar dicas, assim como vocês sempre deixam as dicas aí nos comentários eu acho muito legal isso, porque sempre ajuda né, para o próximo episódio já me deixa bem informado, então deixa eu ver ó, os prédios aqui parecem estar fechados até agora ali, não percebi nada, tudo com porta quem é esse daqui? Egg Dark, Egg Dark New Alien será que são as pessoas com mais fama que tem direito a estátua? ou será que são tipo, os desenvolvedores que colocaram as suas estátuas aqui né? eu acho que sim, talvez seja né, nunca se sabe, é a minha primeira vez aqui explorando pode ser que sim ou não ó, Egg Under Night Clouds, Egg Under Night Arrochado acho que sim, eu lembro de ver alguma coisa de arrochado na abertura do game sabe? talvez seja aí os desenvolvedores bem legal isso, olha só, é de ouro né, e cada um está fazendo uma pose aqui ó andando de cavalinho, bem legal meu deixa eu ver o que está acontecendo aqui ó deixa eu ver o que está acontecendo, está rolando uma treta aqui ó que eles ficam brigando, e o cara ali é herói eu acho que isso galera, de liberar o poder, é com o tempo eu acho que a gente tem que talvez aqui, conseguir bastante pontuação, par de level e tal para conseguir liberar o poder apesar que tem uma plaquinha ali que está me chamando a atenção, vamos lá olha o cara desviando, que da hora aqui ó olha lá, desviando, olha lá o cara está dando soca lá e o outro está desviando mano, que legal meu e eu achei o prédio, é Body Builder consegui aqui achar a placa do Body Builder será que a gente pode malhar aqui? vamos falar com este ser humano oh, ele vende aqui, espada, katana né quanto que está isso aqui? 50 Evolved Coins eu não sei quantos Evolved Coins eu tenho isso daqui de baixo, não é level eu acho que é o nosso Evolved Coin por isso que tem um E aqui dentro e um C cobrindo em cima do E aqui como você pode perceber, o E está dentro do C então eu acho que isso daqui é o nosso dinheiro a gente adquire conforme vai treinando né e a gente parece que tem... ah, e essa espadona aqui? vamos ver 3... deixa eu tentar comprar ele vai falar quanto que eu tenho? eu acho que isso daqui é o nosso dinheiro então que legal, não tem nada a ver com level deixa eu ver os status os status não fala eu acho que aqui não fala o level, sabe? você vai aqui treinando só para adquirir os pontos e assim que você adquire os pontos você distribui nos atributos e os atributos é o que determina a força do seu personagem talvez seja isso vamos entrar aqui nesse club aqui ó coffee, the coffee club vamos entrar aqui para ver o que tem aqui dentro hum, aqui é para a galera socializar né bater um papo, dá para sentar aqui? vamos entrar aqui na cozinha hum, tem alguém aqui? é, não tem ninguém aqui talvez venha em... ou, uma sala secreta vamos entrar aqui talvez a gente descubra alguma coisa né nunca se sabe vai que tem easter eggs espalhados no mapa com itens nunca se sabe ó conseguimos chegar aqui até o telhado hum, será que a gente consegue? é, não consegue correr na parede né tudo bem, tranquilo eu não vou pular ali não porque eu sei que eu não vou conseguir sair depois vai ficar... quer dizer, eu consigo, até consigo né mas vai demorar muito e a galera fica tudo ali no meio né isso que eu achei interessante que eles ficam tudo ali juntos né porque daí eles treinam tudo juntos olha só aquele cara ali mano aquele cara com o negócio roxo ali nas costas será que é um vilão? acho que não tem vilão aqui não poxa, eu queria mostrar para vocês aqui galera os heróis apesar que dá para ver eles aqui ó só tem herói, tá vendo? eu acho que o cara se torna vilão quando ele acaba tipo fazendo kills em outras pessoas que são cidadões né então acho que ele se torna vilão dessa forma ou destruindo um herói talvez seja isso e para conseguir ponto aqui nem é tão difícil assim ó a cada exercício que eu estou fazendo eu ganho 10 e é bem rápido de fazer às vezes eu ganho até mais olha só olha só consegui 25 agora olha lá, 25 agora fui para conseguir 15 consegui 10 acho que varia bastante viu dependendo aí do treino ó e eu consegui mais 2 ali tá vendo? agora eu tenho 2 e assim que funciona eu acho galera você tem que ficar treinando conseguindo pontos e talvez tenha que comprar aí com este envolved coins as nossas habilidades talvez né eu só não achei o prédio ainda que tem isso mas eu vou distribuir por igual aqui porque eu gosto de ser uma pessoa que tem agilidade sabe eu sempre gostei ainda mais com força inteligência nunca se sabe né qual magia eu vou utilizar né inteligência é sempre bom para magos essas coisas então eu não sei né eu estou colocando por igual justamente para isso ó tem um cara ali o que é aquilo ali ó nossa eu levei uma porrada mano que eu entrei dentro do prédio tô tendo convulsão aqui eu levei uma porrada que eu tô tendo convulsão galera nossa senhora caramba mano que porrada forte foi essa que eu até buguei meu Deus eu entrei no prédio aqui caramba mano tá até peladinho ali olha lá ficou até peladinho caramba meu deixa eu resetar aqui beleza voltamos aqui continuamos com o nosso dinheiro deixa eu ver aqui meus status eu acho que tá o mesmo tomara que sim né ainda bem a pessoa reseta tudo quando você morre essa deu certo porque você morre e revive né mas não seria tão injusto olha só apareceu dois vilões ali agora o Fox e o Flip Flub o Green Fox e o Flip Flub a treta tá insana ali hein galera olha só mas meu querido eu tô falando mesmo galera tá bruta aqui meu Deus do céu deixa eu sair daqui mas nem levei tanto dano assim deixa eu tentar brigar também vai empurra ele pra cá toma toma na sua cara mano toma na sua cara vem cá vem cá que eu vou tirar umas porradas vem cá ih caiu caiu no chão já era amigão caiu no chão vai levar na cara mano sai daqui cidadão sai daqui que eu sou parceiro seu mano eu quero pegar aqui o vilão ai meu HP tá não não usou escotrel não ô ô ô sai daqui mano eu achei muito legal os efeitos da luta aqui porque tá vendo que eles tão se batendo e tá tipo se afastando justamente por causa da força né da porrada deixa eu pegar esse cara de jeito aqui porque eu acho que ele já deve estar com pouco HP toma ih deixa eu fugir eu vou me recuperar aaa eu não consigo fugir assim sai daqui sai daqui nossa ele sabe que eu tô fraco ih fiz breakdance boa boa deixa eu fugir pro hospital ae consegui fugir pro hospital então basicamente o game é isso galera você vai treinar vai ali dividir os seus status vai lutar com a galera então se você talvez aí derrotar um vilão você se torna herói e talvez se você derrotar um outro cidadão você vira vilão então é bem legal você decide eu ainda não descobri os poderes mas eu pretendo trazer mais um episódio pra vocês descobrindo onde tem os poderes e se você souber deixa as dicas nos comentários ok e se você curtiu esse episódio galera eu vou pedir pra vocês deixarem aquele apoio porque esse game aqui é muito legal então deixa aquele like pra dar aquela força porque eu vou deixar na descrição pra vocês estarem jogando também ok encontro vocês aqui por aqui talvez se a gente se contrair manda uma mensagem quando chegar perto de mim que a gente vai aí tentar enfrentar alguns vilões então até a próxima um abraço e falou e aí Tchau.